Alexandre, até a proteção da Amazônia e o pré-sal foram usados para defender esse acordo milionário com a França? É verdade, os submarinos vão para o pré-sal. Na Amazônia há teorias de internacionalização, há as Farc na fronteira oeste, há o instável Hugo Chaves na fronteira norte, Evo Morales na fronteira sudoeste, já mandou o exército invadir plantas da Petrobras, e ao sul o bispo Lugo, que já fez ameaça sobre Itaipu. O Brasil está aumentando seus efetivos de pelotões de fronteira na Amazônia, e vai criar uma nova divisão do exército. E por coincidência, o helicóptero francês transporta um pelotão inteiro. E por coincidência, a França também está comprando um avião de transporte imenso, construído pela Embraer, que pode fazer também transporte de tropa na Amazônia. O Rafale decola em 400 metros de pista, o que significa decolar de porta-aviões ou de uma pequena pista na Amazônia. O governo brasileiro reafirma que para manter a paz, é preciso ter uma força de dissuasão. Renato, de Gaulle chamava isso de force de frappe. É, porque é uma força de ataque também, como nós vimos no caso dos aviões. São aviões de combate e de ataque. É, porque é uma força de ataque também, como nós vimos no caso dos aviões de transporte imenso.